Minha diretoria, minha diretoria, bom dia. Assisti a cenas lamentáveis de Curitiba e Atlético Paranaense, evidentemente, tenho que comentar, porque afinal de contas, todos nós estamos discutindo mais uma pancadaria em campo de futebol. Acho que foi a primeira dessa temporada, né? Que eu me lembro, pelo menos eu me lembro de outro quebra-pau desse tipo aí. Mas eu fico muito impressionado com o quanto as pessoas reagem de forma desproporcional a isso. Não que, ah, Rica, você é a favor. Claro que eu não sou a favor. Eu vou lá para ver o jogo de futebol, não vou lá para ver briga. A briga faz parte, às vezes, do jogo de futebol. E se você não entendeu isso ao longo de 100 anos, também não vai adiantar muito eu explicar, mas assim, se você juntar na tua pelada, a cada 100 jogos, um jogo da pelada, vai ter uma briga, vai ter um empurro-empurro, vai ter um cara que falou uma coisa que eu não gostou, te deu uma entrada mais forte e tal, não sei o que. Vai ter, irmão, não tem jeito. Quando você junta seres humanos num ambiente competitivo, onde já há uma rivalidade, uma certa não simpatia entre as partes, e uma galera em volta para piorar, gritando, botando pilha naquilo, o caralho, você sabendo que aquele resultado vai ter consequências, ou seja, não é a sua pelada. A cada 100 jogos, vai ter um jogo que vai terminar em pancadaria, gente. É o normal. Isso é o normal do ser humano. Vai ter um cara que vai falar uma bobagem, o outro vai dar um empurrão e tal, e vai ter 50 pessoas para dizer, não, 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 parou, 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 e vai acabar. Ah, não vai durar, não vai virar um campo de guerra, todo mundo se batendo, se socando. Não vai acontecer. 90% das pessoas estão no seu equilíbrio normal, e eles, portanto, vão separar os outros, que é o que acontece em quase todas as brigas que existem dentro do futebol. Então, eu não aprovo, mas eu não consigo. Aliás, acho que nem eles aprovam, ninguém que faz isso aprova, ninguém que está no meio de uma briga aprova a briga. Mas, querer evitar que o ser humano tenha reações naturais é um pouco de idiotice. A gente vive num planeta absolutamente idiota hoje, onde tudo é um problema, onde tudo você tem que pisar em ovos, tudo você tem que ver o que você vai falar, o dia inteiro isso aqui não pode, não pode gordo, não pode preto, não pode branco, não pode japonês, não pode piada, não pode isso, não pode porra nenhuma. Mas quem é que disse que não pode? É um grupinho de pessoas desse tamanho que estão online enchendo o saco dos outros. Você vai no bar hoje à noite, você sentar no boteco hoje à noite, e alguém comentar a briga, os caras falam, caralho, tu viu, o cara deu um pontapô, foi muito foda e o caralho... Eu, por exemplo, nunca faço vídeo falando sobre futebol do Paraná, porque evidentemente não dá tempo de eu assistir. Agora, estou aqui fazendo vídeo, por quê? Porque se tornou uma coisa nacional. Pô, Rico, você quer dizer que isso é bom? Não, não quero dizer que é bom, quero dizer que faz parte do jogo. Tem momentos em que acontecem coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que aprovar, mas a gente também não tem que fazer a cena, que a maior parte das pessoas fazem. Meu Deus, nossa, capa da porra toda, meu Deus do céu. Machucou alguém? Não. Morreu alguém? Não. Tá bom, né, gente? Então vamos seguir o jogo, né? Porque não tem nada de mais. Aquilo ali é o padrão de qualquer tipo de... Não é isso que gera violência na sociedade, aquilo também não é reflexo da sociedade, é uma brinca entre pessoas que estão ali. Existe aquela velha frase que as pessoas adoram dizer, porque é bonito dizer, mas ninguém raciocina um minuto. Nada justifica violência. Nada é nada, né? E não existe, isso é uma grande mentira. Claro que justifica violência. Tem coisas que justificam violência. Você está andando com a sua mulher, por exemplo, num pagode, aí vem um cara lá, um maluco, e vai lá e passa a mão na bunda da sua mulher. Você faz o quê? Dá licença, dá licença, eu vou ali fazer um bel, ó. Ou você dá uma porrada no cara? Você dá uma porrada no cara. Aliás, se você não der uma porrada no cara, você é um puto de um frouxo, né? Então, claro que justifica violência. Tem coisas que justificam, sim. Tem momentos de destempero que o destempero é absolutamente justificável. Dependendo de até onde você vai no limite da pessoa, o que você causa pra essa pessoa, etc. Claro que sim, mas falar isso não pode no planeta perfeitinho. A capa dos livros dos Testemunhas de Jeová virou o mundo dessas celebridades e imprensa hoje. Não, não, tudo tem que ser assim. A vida é do oriente. E a vida não é assim, irmão. A vida é do jeito que ela é. Com problemas, com defeitos, com acertos, com erros, etc. E a gente precisa aceitar um pouco mais disso. Então, eu sou o último cara que vai chegar aqui e fazer um escândalo por causa de uma porra de um empurra, empurra, com um soquinho ali num jogo de futebol. Eu acho que faz parte e tal, não sei o quê. Não é pra acontecer e tal. Ah, expulsa aqui, suspende dois jogos aqui, quem brigou. E acabou, meu irmão. Segue o balaio. Porra, nem a encheção de saco da porra. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto